O Cefras realizou entre os dias 10 e 12 de agosto sua 13ª Assembleia Anual. O encontro, destinado aos trabalhadores da instituição, como coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, técnicos, educadores sociais e frades da província franciscana Imaculada Conceição do Brasil, dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, aconteceu no Centro de Formação das Aldeias Infantis SOS Brasil, em Poá. Segundo o diretor-presidente do Cefras, Frei José Francisco, a Assembleia tem como objetivo discutir sobre a construção do plano sexenal da instituição. Esclarecer é que nós sempre no Cefras chamamos esse momento de encontro de Assembleia, mas na realidade não tem uma força jurídica como Assembleia. É um momento anual que os trabalhadores, os frades se reúnem para partilhar os trabalhos, planejar e construir de forma participativa, conjunta, com os trabalhadores, com todas as lideranças, podemos dizer assim. Então a Assembleia do Cefras é um momento de construção conjunta de todos os que trabalham, independente do serviço, das funções, mas as lideranças todas trabalhando para copor, ajudar a construir o Cefras nessa participação conjunta. Segundo a coordenadora do setor técnico do Cefras, Rosângela Pesotti, a Assembleia é um momento para trabalhar os objetivos e estratégias que serão colocadas em práticas no decorrer dos próximos anos. Essas Assembleias do Cefras são um momento anual em que nós reunimos as lideranças dos nossos serviços, as coordenações, os técnicos e cada ano ela tem um propósito. Alguns anos ela tem um propósito mais formativo e nesse ano especialmente ela foi uma Assembleia para a construção do plano do Cefras para o próximo sexênio. Então nós tivemos aí um trabalho anterior dos nossos serviços e dos nossos setores que leram o plano de evangelização da província, retomar a avaliação do ano passado e aqui na Assembleia a gente fez um momento formativo falando da conjuntura e das perspectivas e isso contribuiu para a organização do nosso plano. Então nós trabalhamos aí nos objetivos, nas estratégias e agora nas atividades e fica da Assembleia o plano do Cefras para que a gente possa também criar já os nossos planos para 2017 com base nesse plano. Após os debates, ficou definido que o objetivo geral para o plano sexênio do Cefras é Construir, na perspectiva dos valores franciscanos, para a transformação das injustiças socioambientais. Dentro dessa perspectiva, foram traçados alguns objetivos específicos que devem fazer parte desse plano e as estratégias que deverão ser conduzidas. Eu acho que a Assembleia também é um momento importante que a gente reúne todos os serviços, né? Então é um momento do encontro, um momento da celebração, um momento da aproximação. Então a Assembleia também tem esse papel importantíssimo no Cefras, que é esse momento de reunião, de confraternização e de fortalecimento de todos que estão aqui. Com os objetivos definidos, o Cefras agora dá início aos planejamentos dos setores de coordenação geral e dos serviços. O plano também será aprovado pelo Definitório da Província Franciscana Imaculada Conceição do Brasil. A cada seis anos nós temos, em sintonia com o plano de evangelização da província, a construção do nosso plano também de trabalho, né? São linhas gerais que indicam o caminho que o Cefras deverá percorrer nos próximos seis anos. E tendo feito esse trabalho esses dias, agora o próximo passo nós vamos mandar para o Definitório, que é o Conselho da Província, para que eles possam apreciar o trabalho que foi feito e também dar o aval para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho dos próximos seis anos. Alan Costa para a Sala Franciscana. O que é o Conselho da Província?